Fala, galera! Hoje a gente vai conhecer a cervejaria Alegre. Olá, cervejeiros! Para quem não me conhece, eu sou Amanda Henriques, editora do site mariaservada.com.br e hoje a gente veio conhecer a cervejaria Alegre, que fica aqui em Jacareta Guá, no Rio de Janeiro. A gente vai mostrar um pouquinho da produção deles e, principalmente, o envase em lata. A Alegre decidiu colocar seus rótulos mais aromáticos na latinha. E essas embalagens são importantes, tanto para a preservação dos aromas e sabores da cerveja, quanto para a preservação do planeta. Esse vídeo é uma parceria com a campanha Vá de Lato. Vamos lá conhecer a Alegre com a gente? Bom, pessoal, meu nome é José Ricardo Schwarz. Eu sou gerente industrial e cervejeiro da marca Alegre. A Alegre, ela nasce há mais de 15 anos, na verdade, com o projeto Briltec. O projeto Briltec foi um projeto da cervejaria Ambev, com a intenção de fazer pesquisa e desenvolvimento no mercado cervejeiro. A Briltec, obviamente, tinha toda uma estrutura em termos de laboratório, equipamento e tancagem. Então, eles tinham, sim, a possibilidade de produzir cerveja. E eles abrem as portas para marcas com interesse em produzir cerveja artesanal. E a primeira cervejaria que nasce na Briltec é a Devassa. E, obviamente, a gente, todo mundo conhece a história da Devassa. E sabe que foi um boom, né? Que teve um crescimento exponencial. E, obviamente, em algum momento, a Devassa representou 80% da capacidade de produção da Briltec. Então, a Devassa faz uma intenção de compra da Briltec, que a Briltec não aceita. Ele fica com um vácuo, né? Eles precisam vender a marca. E eles vendem para quem? Para os sócios da Alegre. Então, aí nasce o que foi o Shopping Docking. Foi uma marca antes da cervejaria Alegre. Há mais ou menos 5 anos atrás, vira o que é a cervejaria Alegre. Uma nova gestão, novo sócio, uma nova identidade visual. E essa marca, agora com o Esquilo, ela tem um ano e meio. Foi lançada no Mundial de la Bière, né? Que a gente fez em 2017. E é uma marca com um conceito muito de craft. Um conceito jovem. Um conceito onde cada rótulo representa uma identidade do nosso mascote, que é o Esquilo. Hoje em dia, 80% da produção já é ocupada pela Alegre. Então, eu disponibilizo 20% para marcas terceiras, que já tem marcas fixas ocupando essa porcentagem. Que é a marca Iela, que é uma marca carioca, que faz uma vitilager. E a cervejaria Bússio. A gente escolheu os rótulos que, obviamente, eles precisavam de um carinho maior em termos de aroma e paladar. A gente sabe toda a proteção e toda a parte boa que vem junto com a lata. Por exemplo, a gente escolheu rótulos como a Nossa Crio, que foi o primeiro rótulo escolhido pela gente para lançar em lata. É uma New England Ipa, é uma cerveja que leva a adição de lúpulo cryo, que é um lúpulo onde o amargor e o aroma estão muito mais aprimorados, um lúpulo mais nobre. Então, obviamente, uma cerveja dessa precisa de um tratamento especial na hora de fazer o envase. E o que é melhor que botar ela em lata, deixar ela com as características próprias dela 100%. Sem a agressão da luz, que a gente sabe que dá o light stroke, que é feito diretamente o aroma. E tendo uma proteção 100% enquanto a retenção de aroma também. E a gente está com outros projetos de lançar, por exemplo, a nossa Vit Beer, que é o lançamento que a gente tem, que é a nossa Over the Rainbow. E um projeto no verão de lançar uma cerveja que seja de praia. A Alega produz 80 mil litros de cerveja por mês. E na nossa visita, a gente ainda pôde conferir o processo de envase das cervejas em lata. São cerca de 350 latinhas envasadas por hora. E o Ricardo explicou um pouco mais sobre esse processo para a gente. Bom, pessoal, eu sei que muitos de vocês têm curiosidade de como é feita a cravação na lata. Ela funciona da seguinte forma. Você recebe a tampinha na fábrica e você recebe a lata de forma separada. Na máquina, ocorre o enchimento. Depois do enchimento, que é isobárico e pressurizado, a tampinha cai na lata. Ela não fica vedada. Então, você tem dois rodamentos externos que giram em uma pressão que você calibra e ajusta. E eles fazem com que essa parte que fica exposta, ela meio que faça uma solda a frio, por conta da pressão, e ela fica totalmente vedada. Como que você confere se realmente a vedação foi efetiva? Você tem um aparelho chamado micrômetro, que você consegue medir o fechamento. Deve ficar entre 0.4 a 0.45 micras, para você garantir que a vedação realmente foi eficiente. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e assina aí o canal, porque tem muito mais conteúdo cervejeiro para você. E para ficar por dentro da campanha Vá de Lata, acompanhe nas redes sociais, é arroba Vá de Lata. A gente se vê no próximo vídeo. Saúde! A gente se vê no próximo vídeo.